Qual foi a satisfação pessoal que você teve quando a polícia, quando as forças de segurança pública retomaram o complexo do Alemão, na época com o projeto da implementação das UPPs? Mas um trabalho tinha que ser feito antes, vocês chegaram lá e fizeram o trabalho, pronto. Aqui já está pronto para ser pacificada, para serem implementadas as unidades de polícia pacificadora. Qual era a sensação? Eu participei da implementação de quase todas as unidades de polícia pacificadora, o planejamento e operação de quase todas elas. A gente tinha um processo bem estabelecido, bem construído, para poder entrar nas comunidades. A época das UPPs, que começou a pujança das UPPs, a gente começou a acreditar. A gente começou a acreditar que tinha um caminho, porque tem caminhos. E naquela época a gente foi construindo, entrava a nenhuma, estabilizava, fazia a passagem para outra tropa e seguia para a próxima missão, mas sempre estruturado. As primeiras foram muito bem estruturadas. E a UPP naquele momento era uma saída bem interessante. Só que infelizmente em algum momento desse processo sofreu interferências externas. E o planejamento que era feito, a análise crítica de viabilidade, começou a não ser ouvida por nós. E foi imposto a alguns pontos. Isso começou a desconstruir o projeto. Começou a desconstruir a força que o projeto tinha. E infelizmente, como alguns projetos de governo, no final, quando tu olhava para o lado, só quem estava lá, a polícia. Que é um projeto integrado. O UPP não é um projeto só da polícia militar. O UPP é um projeto de Estado. Todos os entes, no início, estavam presentes, ajudavam, faziam. Mas com o tempo passando, olhava para o lado, olhava para o outro. E só tinha a polícia lá dentro. E a polícia começou a assumir tudo. Tanto que hoje os UPPs estão de pé. E a gente está fazendo estudos de avaliação dos UPPs, inclusive. Todos tinham projetos sociais. E quem bando os projetos sociais são os próprios policiais militares. De luta, de outras entregas também. Como a gente faz muito além do que a gente se propõe. Então, quando a gente entrava e conseguia conquistar, e a bandeira era um simbolismo com isso, cara. O achamento do Pavilhão Nacional simbolizava a retomada daquele território. Que hoje a gente volta a discutir também a retomada do território. Que os marginais começaram a avançar. Isso é importantíssimo na política de segurança. Para a gente estabilizar essas guerras, esses conflitos que ocorreram. Combater a insurgência criminal. A UPP marca muito uma coisa interessante. Que ela virou um ativo político. Então, quando ela virou um ativo político, ela começa a ter uma expansão de UPPs desenfreada. Então, vamos formar. Pegava a molecada formada, jogava na UPP. E ia fazendo esse ativo político. Por quê? Porque até então, ela estava dando votos. Tanto que o governador que implementou a UPP, o Sérgio Cabral, na reeleição dele, ele foi reeleito no primeiro turno. Era assim, uma unanimidade. Porque a UPP era um putativo político. E aí você vê, cara, a diferença de um estadista para um populista. Como ele era um cara que tinha a característica dele como político. É ser um político populista. A primeira crise que teve na UPP, que foi a crise... É... Meu Deus do céu, o nome do... Amarildo? Amarildo. A primeira crise é Amarildo. O que você faz? Você quer se livrar daquela crise. Como é que você se livra daquela crise? O que a opinião pública está dizendo? A opinião pública, porra, ela é direcionada pela... Pela televisão, pela mídia. Ainda mais naquela época que você não tinha a rede social. A rede social não era tão forte. A opinião está dizendo o quê? Que... Meu irmão, joga para os leões. Eu não quero nem saber. Deixa para lá. Deixa queimar. Deixa queimar, meu irmão. Deixa eu me livrar desse problema que eu não quero associar a minha imagem com isso. Porque essa imagem... Agora, essa crise me tira voto. E eu preciso do... Ou seja, não é um estadista. Um estadista banca aquela situação. Não, meu irmão, peraí. Vamos ver se o direito aqui, meu irmão. Qual era o negócio aqui? Peraí. Deixa eu proteger o projeto, pô. Entendeu? Isso aí... Enfim, é uma opinião. Assim, vamos... O que você acha? Eu comandante, eu acho que vai chegar um momento que a gente vai falar sobre isso. Mas uma situação bem interessante que aconteceu. Num conselho comunitário. Aparece um senhor. Aparece meio nordestino, né? Ele está com aquele boné nordestino. Ele me chamou no canto. Comandante, posso falar com o senhor rapidinho? Eu sou lá da Rocinha. Eu lembro que o senhor operou muito lá, né? Porque tem que ter vários momentos de Rocinha, operações nossas na Rocinha. Acabamos, a gente acaba sendo muito conhecido na região. Vou falar pro senhor. Os moradores de bem sentem falta do Major Edson. O Major Edson foi o primeiro que organizou a comunidade. Ele organizou o mototáxi, botou a organização. Não cobrava nada. Falou que os caras não tinham que pagar pra ninguém. E ele estruturou isso lá. Não estou entrando aqui no mérito de Amarildo, que aconteceu, não aconteceu. A justiça fez o que tinha que fazer. Eu estou falando aqui de como era o sentimento da população de bem dentro da Rocinha quanto ao Edson. Edson pegou todos os mototaxistas, numerou, botou colete. Ele estava assim, mas pra quem que a gente paga? Ele não tem que pagar. Você tem que trabalhar organizado. Tem que cobrar a organização de vocês. Nesse período, eu lembro, uma vez eu estava voltando do BOP. Estava muito engarrafado na Lagoa Barra. Eu liguei pro Edson, está engarrafado aqui, cara. Dá pra passar pra Estrada da Gávea? Pode passar, eu garanto. Isso é sete horas da noite. Pode passar, eu garanto. Está tranquilo. Cara, cruzei a Estrada da Gávea. É uma coisa impensável. Inimaginável. Inimaginável. O meu carro é embolado ainda, né? Ele pode passar, estou com ocupação, estou com pontos aqui, aqui, aqui. Os caras não atravessam mais. Ele organizou aquela região. Então a população, a gente solta nele. E hoje você vê que um grande poderio financeiro que a Rocinha tem é de cobrança de taxa dos mototáxis, do transporte irregular. Você virou uma milícia. A mesma prática de milícia que eu estou dizendo assim. Não virou uma milícia, é o tráfico com prática de milícia. Eles cobram tudo agora. Isso. Pra mim é tudo o crime, é tudo marginal. É um território que a gente domina mais. É um território à parte. A Rocinha hoje, a gente não tem mais a soberania. O país não tem mais soberania sobre isso. Eu não gosto de cravar, não tem soberania, porque a gente vai ter algumas ações em alguns locais do Rio de Janeiro, pra gente conseguir reorganizar alguns pontos, como a gente fala de retomada de território. Lógico que isso requer uma estratégia, um planejamento muito pesado, análise de inteligência muito forte, porque são alguns pontos bem sensíveis que a gente tem na cidade, que a gente precisa atuar. E atuaremos. A gente está olhando pela Secretaria de Segurança com muito carinho por essas áreas. Algumas ações serão tomadas em breve com a nova cúpula da Polícia Militar. O time que está lá agora é um bom time. Porra, grafera. Coronel, outro grande problema na segurança pública, de forma geral, mas principalmente no Rio de Janeiro, parece que o Rio de Janeiro é um pouquinho de todo mundo no Brasil. Todo mundo quer tomar um pouquinho de conta do Rio de Janeiro. As maiores ações do Judiciário e da Suprema Constituição são direcionadas ao Rio de Janeiro, os partidos políticos, lá do Distrito Federal, está todo mundo, mesmo de outro estado. O cara foi eleito por um outro estado, mas ele está de olho também no Rio de Janeiro. E com isso surgem diversas narrativas, que acabam enfraquecendo, de certa forma, as forças de segurança pública. Como que o senhor enxerga isso? Na verdade, a gente olha a narrativa como, em alguns momentos, como um ataque sistemático à segurança pública. Mas é uma palavra que, uma frase que o Vitor, o nosso secretário de segurança, fala muito. Narrativa se combate com trabalho. Quando eles montam a narrativa que for para desconstruir algum trabalho da segurança pública, da Polícia Militar e da Polícia Civil, a gente vai responder com trabalho, com entrega, com força em relação ao combate aos marginais. O Rio de Janeiro é uma caixa de ressonância do Brasil. O Rio de Janeiro é vitrine para o mundo todo. O que é o Brasil? A maioria vai olhar o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é essa caixa de ressonância. E aí tem vários estudos técnicos para entender por que é isso tudo. Porque foi capital federal. Ainda tem muitos postos federais aqui. Muitos empregos federais estão aqui ainda no Rio de Janeiro. E por que o Rio de Janeiro é isso tudo? Porque tudo vira uma caixa de ressonância. Tudo que acontece no Rio é o pandeiro que vai reverberar no Brasil todo. A gente costumava falar em algumas palestras e treinamentos que a gente dá pelo Brasil, para outras forças. Eles dizem, cara, preste atenção. Consigam travar a evolução do crime e não deixem o Rio de Janeiro levar para os seus estados as práticas que estão acontecendo aqui. Porque a gente vê isso acontecer com o tempo. A gente acaba transmitindo essa prática para outros estados. Tanto que hoje uma facção criminosa do Rio de Janeiro está em mais de 21 estados. E isso é complicado, porque eles começaram a entender de logística. Que a logística é importante para um monte de coisa. Começaram a dominar rotas e olhar para outras coisas que não somente a droga. Que virou fonte de renda. Ele entendeu que ocupar território, mesmo em outros locais, conseguia administrar fontes de rendas muito fortes. E se estabeleceram em outros estados da federação. Então isso a gente sempre falou com eles. Porque o Rio de Janeiro precisa ter uma força pujante. E assim, as polícias também olham para o Rio de Janeiro. Como é que vai combater isso aí? Como é que vai combater essa guerra de um grupo de marginais enorme que existe no Complexo do Mano de Mão? Enorme que existe na Vila Cruzeiro? Enorme que existe no Complexo da Maré? Enorme que existe na Rocinha? Alguns números, às vezes conflitantes, são não precisos, mas dizem em exércitos de marginais e de grupos de fuzis. Mas realmente comparados a grupos terroristas. O poderio bélico deles hoje é um diferencial, infelizmente, um diferencial que eles têm. E a gente precisa combater esse domínio. Então a ideia próxima no futuro, futuro próximo que a gente quer implementar, é também conseguir travar a entrada desse material aqui. Porque a gente não produz droga, a gente não produz armamento. Então a gente tem que travar de alguma forma essa sangria. Eu sei que também isso não é uma ação exclusiva da Secretaria de Segurança Pública, das polícias do Rio de Janeiro. É uma ação em conjunto. Todos têm que dar a mão, todos têm que dar a mãozinha assim, vamos para frente, vamos avançar, vamos combater isso de uma forma integrada, real. Porque ir para a reunião é falar, estamos integrados, sair de lá e cada um ir para o seu lado. Isso mostra a fragilidade do processo. E só quem se beneficia disso são os malfeitores, são os marginais, os vagabundos, que ganham dinheiro com essa confusão toda que é o Rio de Janeiro. A gente precisa ter uma ação forte. Eu costumo falar que tem jeito. Tem. Tem. Talvez a sociedade precise entender e ombrear conosco, e aí eu falo um pouco de pacto social, o que a sociedade quer. Não é somente falar, porque nós temos a legalidade. Não adianta a sociedade falar uma coisa e no final ir para o voto e votar outra. É importantíssimo, porque isso é um sistema. É um sistema legal, é um sistema jurídico, é um sistema de processos que você tem que cumprir. Então todo mundo tem que entender, vamos combater o errado? O errado sempre será o errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E isso passa das coisas mínimas, cara. Atravessar, furar um sinal vermelho. O carioca parece que só existe um amarelo, né? Uau! Quer atravessar com tudo. Não pode vir uma vaga deficiente, se não tiver outra ele vai parar na vaga de idoso deficiente. Parece que a gente quer fazer sempre um jeitinho, né? Porque a gente é malandro, né? A gente é malandro. Vamos fazer que o carioca é assim, é o jeito do carioca. Não, vamos fazer o certo. Começa por você. Começa com as pequenas coisas. Começa você mostrando o que é o certo para o seu filho. Começa não jogando papel. E essa é uma construção que não vai ser de uma hora para a outra. É uma construção futura, mas com intervenção forte. Agora, travando esses fuzis, travando esses equipamentos que chegam do Rio de Janeiro para estancar e a gente conseguir combater com mais força e energia esses grupos criminosos. Isso é importante para a gente como polícia militar, como segredeira de segurança e como polícia civil do Rio de Janeiro. Um dos comandantes de operações especiais, no caso um coordenador, que é o doutor Fabrício, que é hoje o coordenador da Core, ele deu uma declaração certa vez de que o combate que vem no pós-combate, que é aquela hora de responder aquela multidão de microfones ali numa coletiva de imprensa para justificar uma operação como se a polícia precisasse justificar o óbvio, onde marginais da lei caminham de fuzil fazendo todo um conglomerado de pessoas reféns de uma situação que eles não escolheram participar, que são os moradores de comunidade. Como é lidar numa entrevista, por exemplo, com... Teve uma jornalista que falou uma vez, não me recordo qual o canal e qual o nome da lista, mas ela falou assim, ah, teve confronto? Não teve nenhum policial ferido? Como assim teve confronto? Como se fosse necessário. Aí o desinformado que está assistindo a televisão não sabe o que é um combate, não sabe às vezes qual é a função de fato da polícia. É, é mesmo, olha, olha, olha aí o que ela está falando. Tá certo, teve confronto? Como é que não teve polícia baleado? Como é que é lidar com essa informação? Porque quando ela chega na televisão, na casa do popular, da pessoa humilde, isso gera uma reflexão e isso de repente constrói uma narrativa de que você que está ali na frente daquela multidão de microfone, está todas as armas apontadas para você. Aqueles microfones ali, na verdade, naquele contexto, parecem armas apontadas para você. Eu falo que é a comunicação estratégica. A gente entendeu, né, alguns anos atrás, que uma ferramenta de combate também era a comunicação. Fortalecemos a nossa comunicação social como comunicação estratégica, como uma ferramenta também de trabalho. A gente começou a entender que quando a gente entra nesses locais, a gente tem informações que ninguém tem. Somos nós. Lógico, hoje a produção de conhecimento de moradores, todo mundo, eles voltam para fora. Mas quem primeiro dá a notícia, constrói a primeira informação. Se não vira uma pós-verdade. Se deixar eles construírem como eles querem, mesmo você falando a verdade para todos, é muito mais difícil você refutar, porque você está brigando com uma informação primária que colou no teu cérebro. Então quando você fala que aquele cara escutou, pô, mas ninguém se feriu, já está dando um contexto que houve uma ilegalidade, porque se uma troca tem que ser, você se machuca, eu me machuco e temos iguais. Mas, por exemplo, eu sou profissional, eu tenho técnica, eu treino para aquilo, e o cara é marginal. Então se eu consigo superar todas as dificuldades, neutralizar, prender e fazer qualquer coisa, e não me firo, então estou errado? Estou errado porque eu cumpri o meu papel com qualidade, prendi ou feri, ou ter feito, porque não foi em pé de igualdade? Quando eles têm oportunidade, não tem pé de igualdade. Nós somos profissionais de segurança pública. A narrativa que é construída tem que ser debatida. E concordo com você que às vezes esses microfones podem parecer fuzis apontados para você. Mas eu não vou ter medo. Nunca tive medo de fuzil real. Não vai ser microfone para me colocar com medo. Mas por isso eu tenho que me preparar. Me preparar para outro tipo de combate. Que às vezes a gente negligencia essa preparação. Chegar aqui e fazer o que vocês fazem, um podcast, de falar, de comunicar. Vocês são comunicadores. E a gente também chega a uma etapa da vida que também tem que ser um comunicador para poder explicar, explanar uma versão, a nossa versão, a versão real do que aconteceu, e não deixar criar narrativa. E se criarem narrativa para cima de você, que você não se desespere, tenha controle emocional para desconstruir aquilo com técnica e com conteúdo. Por isso que a gente precisa estudar, conhecer muito sobre insurgência criminal, ler os livros do Visacro, grande amigo, um abraço. Ler os livros do Visacro, Guerra Informacional. Se inscrever no Fala Guerreiro. Se inscrever no Fala Guerreiro para aprender um pouquinho mais. conhecer e buscar conhecimento técnico de segurança pública com quem faz segurança pública. Não um monte de especialista de cardápio, pelo amor de Deus. Busca realmente estudar e ler sobre isso. Mas nós, oficiais e policiais militares, praças e policiais civis do Rio de Janeiro, é também uma crítica. A gente precisa ler mais e ter mais conhecimento técnico, porque não adianta fazer aquela narrativa. Ele me deu tiro, eu troco tiro, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tô respondendo, vagabundo. A gente tem que mostrar que aquela comunidade, como você falou, é refém daqueles caras. Quantas vezes eu tava dentro de comunidade e resgatei famílias que estavam sendo expulsas pelos traficantes porque disseram não pra eles. Isso é inimaginável pro traficante que acha que é dono daquela região. E são essas pessoas que eu preciso proteger, que é a maioria do que tá lá dentro. Mas quando você falar a minoria de 1% num ambiente de 200 mil pessoas, é soldado pra caramba. Esses caras impõem medo, terror, pela força. A gente precisa estar com essa narrativa pra mostrar pra esses caras também. Confia na gente, cara. A gente tá aqui pra te ajudar. Nos ajude. Então, uma série de estratégias militares que a gente até olhou na época algumas estratégias militares do Iraque, cara. Panfletagem, de informação, de telefones sendo espaçado. Guerra psicológica. Guerra, op-sico, cara. A gente construiu as ferramentas pra trabalhar um op-sico dentro da comunicação estratégica. Porque a gente vive numa situação muito atípica, né? A gente tava até comentando sobre isso. A gente vive numa situação de conflito armado de altíssima intensidade, com fuzis de guerra e técnicas de guerrilhas pesadas. A gente tem situações de guerra declarada, tem todo um protocolo de engajamento que até a ONU fala. A ONU fala do protocolo de engajamento. Fala da minha reação, mas eu tô num estado de guerra. E tem esse limbo aqui que é o Rio de Janeiro e parte do Brasil. que eu tô numa situação de guerrilha, mas a minha legislação é de paz. Então, como eu vou responsabilizar um policial que tá respondendo a uma situação de guerrilha próximo à guerra, sem estar essa guerra declarada, mas com a legislação de tempo de paz? A legislação não consegue olhar todas as vertentes do trabalho policial pra entender o que ele tá fazendo. Só as regras de engajamento. O exército só entra aqui pra Jairó com regras de engajamento. Bonitinho. Pra proteger a ação deles. E o policial militar, o policial civil do Rio de Janeiro, na verdade, o Brasil não tem essa proteção porque acha que a gente vive em tempo de paz. Sim, não é guerra declarada. Mas a gente precisa entender o que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo e evoluir nossa legislação. A gente já vem avançando. Eu dei uma comparação bem interessante que a gente já tem o fuzil no Rio de Janeiro da década de 80, 80 pra 90 ali começaram os fuzils. Só agora, menos de 5 anos, acho que nem 5, 3 anos, que entrou uma agravante uso de fuzil. Que não tinha. Olha quanto tempo demorou pra gente conseguir manobrar uma legislação pra agravar. Mas eu fico feliz também que a gente tá num processo evolutivo. Tem um consórcio sul-sudeste, no qual nós participamos, dos governadores dos estados do sul-sudeste, que lá tem uma cadeira de segurança, onde os secretários de segurança participam. Eu participei junto ao doutor Vitor. E lá, algumas intenções legislativas de melhoria da nossa legislação. Lógico que a gente foi melhorando aos poucos, falando sobre saídinha. Já saiu o Derrit, participa. O Derrit conseguiu ganhar no Congresso a aprovação. Teve o veto presidencial e estão lá agora votando, discutindo pra derrubar o veto ou não. Sobre a saídinha, a gente falou sobre outras problemáticas que a gente precisa mudar a legislação pra proteger mais o policial e dar mais garantias que ele possa cumprir o seu papel sem essas covardias que muitas vezes acontecem que as pessoas não entendem do trabalho policial. Muitas pessoas não atravessam o túnel da Zona Sul, não têm a mínima noção do que é uma troca de tiro dentro de uma comunidade à noite, as famílias reféns, a gente encurralada muitas das vezes e tomando tiro precisando sobreviver. É difícil você julgar alguém dentro de uma sala gélida de um ar-condicionado somente com paleta fria de um papel sem entender o calor do acontecimento. Alguns magistrados eles vão muito ao BOP, isso é importante, faz parte da comunicação estratégica e da Opsico, mostrar a realidade pra eles. quando a gente mostra um pouquinho de dificuldade, tem uma passagem no BOP bem interessante num curso pra magistrado, a gente dá técnicas de patrulha pra eles entenderem, até pra julgar melhor, entender como é que a gente faz, como é que a gente dá tiro, como é que a gente faz patrulha, e a gente vai pra comunidade ao lado do BOP e faz uma simulação de uma troca de tiro. Bota eles com equipamento de marcação de disparo, emprestado do exército, eles sobem no blindado e aí entra num beco, começa a trocar tiro, trocar tiro num beco, pum, o cara cai, cai um vagabundo, eles passam, pega o fuzil, tira e protege o local, nisso vem uma senhora gritando, já lógico, fazia parte da encenação, minha senhora gritando, meu filho, meu filho trabalhado, uma criança, caída aqui no chão. E agora, doutor? Ele, tava com fuzil, tava dando tiro, o tiro pegou nas costas. Cadê o fuzil? Não, o fuzil tava lá, mas o tiro pegou nas costas, doutor, e aí? Ué, e aí que ele tava dando tiro em mim, é, mas tiro pelas costas? Pra mostrar pra ele entender e ele ver que é possível acontecer isso. E esse é um trabalho muito interessante. É possível acontecer isso, eu não tô falando que sempre acontece isso, que é sempre uma coisa certa ou uma coisa errada, mas tem que avaliar que é possível acontecer isso. Eles correrem, né, dando tiro por trás e tavam de costas pra gente, mas dando tiro na gente. Tem que na hora que tá olhando a corrente desse marginal, aparecer uma mãe com uma criança baleada, precisa atender naquele momento, precisa regerenciar aquela situação e essa vivência pra eles aproxima ele um pouquinho mais da realidade na hora dele julgar. Não tô falando que ele tem que ter preferência de um lado ou de outro, não, mas que ele seja mais justo na hora que ele for julgar um policial que tá... A gente não sai de casa, ninguém, nenhum de nós saímos de casa pensando que vou matar alguém hoje. Ó, vou matar alguém hoje. Hoje eu pensei vou matar alguém ou vou matar algum inocente. não é imaginável isso. Somos profissionais, pais de família, que estamos no nosso ofício, no nosso trabalho. eu não soube o nosso ofício. Eu acho que isso não acontece. Eu acho que está no nosso ofício, Eu acho que está no nosso hot分. Eu acho que está no nosso... Eu acho que você estejaNeveo e eu acho que está no nosso ouça. Eu acho que é um pior será Eu vou anaestra no político para oрезâ tiedeiede paraItemar. Eu acho que está no dano de nada.